Nessa sexta-feira, trouxe mais uma atividade bem bacana para vocês realizarem em casa. Não deixem de fazer, ok? Aproveitem esse momento, tornem essa atividade um momento de diversão em casa e ainda assim vocês estarão se desenvolvendo. Ah, e não esqueçam também de enviar para mim. Bom turma, nossa brincadeira na verdade é um desafio, uma competição. Minha dupla está lá do outro lado da mesa e nós preparamos aqui papel higiênico com dois copos d'água bem cheinho. Nosso objetivo é enrolar o papel higiênico, fazendo com que o copo venha até você e não caia água no papel higiênico. Se por acaso arrebentar, você para, recoloca o copo d'água no papel higiênico e continua a brincadeira. Vence aquele que conseguir fazer esse desafio primeiro. Vamos lá? Minha dupla ganhou, gente, mas os dois conseguiram fazer o desafio. Agora é a vez de vocês. Minha dupla ganhou, gente, mas os dois conseguiram fazer o desafio. Minha dupla ganhou, gente, mas os dois conseguiram fazer o desafio.